Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Marcelo Castro, começou na sexta-feira uma caravana pelos estados para reforçar a mobilização no combate ao Aedes aegypti e à microcefalia. O primeiro lugar visitado foi a cidade de Crato, no Ceará. Em Recife, o mutirão percorreu todos os bairros. Representantes da Defesa Civil e da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife estão nas ruas juntamente com agentes de saúde e com militares para identificar e erradicar possíveis criadouros das larvas do mosquito. A ação tem o objetivo de conscientizar a população sobre o problema, identificar focos do mosquito e combatê-los. De acordo com a Secretaria de Saúde do Recife, mais de 25 mil casos de dengue foram notificados desde o início de 2015. E nesta manhã está sendo apresentada aqui em Brasília a sala de comando e controle para combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O espaço que coordena ações como visitas realizadas por agentes de saúde faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, criado pelo Ministério da Saúde para combater a doença provocada pelo zika vírus. O espaço reúne órgãos como o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Forças Armadas. Participam da apresentação da Sala de Comando e Controle o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg. Fazer uma viagem no tempo numa locomotiva movida a vapor faz parte do passeio turístico do trem de Guararema. O repórter Leonardo Meira mostra que o turista pode viajar cerca de 5 quilômetros entre a Estação Central de Guararema e a Vila de Luiz Carlos, na Maria Fumaça, uma locomotiva da década de 30 que percorre os trilhos nos finais de semana e feriados. Aqui em Guararema, cidade que fica a 88 quilômetros de São Paulo, foi inaugurada uma rota turística e histórica sobre trilhos em outubro do ano passado. A Maria Fumaça, com os três carros de passageiro, foram totalmente restaurados. Tem capacidade para 142 pessoas. E os trilhos e toda a estrutura férrea aqui da região passaram por melhorias. A locomotiva modelo Baldwin 353 foi construída nos Estados Unidos em 1927 e pertencia a uma estrada que fazia o trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro. Os passeios acontecem sempre nos finais de semana e também durante feriados e pontes de feriados. O projeto é piloto para estudar a implantação desse tipo de passeio também em outras cidades do país. Desde 2004, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, autorizou a implantação de 24 trens turísticos em 8 estados. 14 estão em operação em 5 estados do país. A Secretaria de Portos da Presidência da República e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários divulgaram os editais dos novos leilões de arrendamento de seis áreas para terminais portuários, todas no Pará. Os arrendamentos acontecem em dois locais, em Santarém, um em Vila do Conde e três em Belém, no terminal de Outeiro. Os investimentos para os novos terminais devem alcançar quase um milhão e meio de reais. Ao longo de 25 anos, que é o período total do contrato, o valor que deverá ser pago à companhia DOCAS do Pará ultrapassa um bilhão e setecentos milhões de reais. E a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda na tarde de hoje no Palácio do Planalto. Às três horas recebe David Nilman da Azul Linhas Aéreas. Às quatro da tarde, Dilma Rousseff se encontra com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. E às cinco horas recebe o ministro da Saúde, Marcelo Castro. E nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.